Fala galera, aqui quem fala vagabos manos com mais um vídeo de Fortnite E rapaziada, hoje separei alguns assuntos bem daoras a respeito do Fortnite Battle Royale E bom, pra começar, eu quero falar do novo pacote vendido na loja com muito desconto Ontem quando atualizou a loja, apareceu o pacotão prenúncio né, que nele contém a skin da Valkyra, sua mochila e sua asa delta lendária E o pacote custa apenas 2.000 V-Bucks ao invés de 3.500 né, ou seja, 1.500 V-Bucks de desconto né, muito, muito desconto Então se você gostou dos itens, com certeza vale muito a pena você aproveitar esse desconto de hoje Só que eu não entendi uma coisa, tipo assim, eles colocaram na loja também a skin da Valkyra vendida separadamente pro 2.000 V-Bucks Então qual que é o sentido né, você comprar uma skin pro 2.000 e se você pode comprar a skin mais as delta pro 2.000 tá ligado? Mas enfim, Epic Games sendo Epic Games E um detalhe interessante, é que se você por exemplo já tem a skin da Valkyra, você pode comprar o pacote por apenas 400 V-Bucks Assim você ganha asa delta lendária, e se você já tem asa delta, você pode comprar o pacote por 500 V-Bucks Ou seja, conseguindo a skin da Valkyra por um preço muito barato na sua conta, uma parada bem, bem da hora também né E já que eu falei agora no assunto de itens e tudo mais, uma coisa que muita gente tá me perguntando É sobre o envelopamento gratuito da tarefa da Rainha Outonal Como eu já tinha comentado nessa tarefa, começou na quinta-feira passada e terminou ontem no domingo, tá ligado? Só que no sábado ainda a comunidade atingiu a pontuação alvo para conseguir esse envelopamento gratuito Ou seja, todo mundo que jogou Fortnite na quinta, ou na sexta, ou no sábado, ou ontem no domingo Vai conseguir esse item gratuito Só que eu percebi que tem muita gente desesperada, já que até o momento né, não recebeu esse item na conta Só que manos, fiquem tranquilos tá, a Epic Games já avisou né, que todo mundo que participou aí dessa tarefa Vai receber esse envelopamento gratuito até o dia 6 de dezembro, que no caso é até essa sexta-feira Então se você ainda não recebeu o item gratuito né, fique tranquilo até a sexta Você vai receber ele de boas aí na sua conta, ok? E agora trocando de assunto, eu quero comentar sobre esse vídeo publicado no Reddit pelo usuário PassTBH Tipo assim, ele mostra no vídeo, um bug que o oponente fica de certa forma invisível pra você É, um bug bem sinistro pelos comentários, tá acontecendo com bastante gente ultimamente Enfim, olhem só esse vídeo aí Como deu pra ver nesse vídeo, aconteceu muita coisa estranha né Tipo assim, ele tava duelando com o cara né, tava escutando o som do oponente Aí do nada ele fez uma box né, pra se curar O chão ali da box sumiu e o cara do nada apareceu do lado dele e matou ele, tá ligado? Muito, muito estranho Enfim, tem quatro alternativas para ter acontecido isso Uma das alternativas é o cara estar lagado, né, o cara que tava gravando o vídeo Só que como deu pra ver lá em cima no canto esquerdo perto do nome dele O ping dele estava normal, ou seja, eu acho que essa alternativa já pode ser descartada A segunda alternativa é o oponente estar lagado Isso aqui a gente não tem como saber né, afinal o oponente não estava gravando Mas eu acho que não era também um lag do oponente Porque do nada o chão da box sumiu, o cara apareceu do lado Não faz tanto sentido ser lag do oponente isso aí, tá ligado? A terceira alternativa é o oponente estar usando o hack Bom, isso a gente também não sabe se é verdade ou não né Afinal o cara não estava gravando como eu disse Mas o cara apareceu do nada do lado dele Quem sabe ele tava com um hack de ficar invisível Eu não sei, eu nunca vi um hack desse tipo Mas não dá pra duvidar também, tá ligado? E a quarta alternativa, a que eu acho que é a mais correta É que foi um bug do jogo Porque tipo assim, no meio do clipe tudo bugou Bugou o som do tiro do cara Bugou o chão da box, o chão sumiu, tá ligado? O cara brotou do lado Provavelmente foi um bug que aconteceu nessa partida E infelizmente pra ele foi no finalzinho da partida, tá ligado? O oponente acabou vencendo ela E pelos comentários Isso tá acontecendo com bastante gente Principalmente quem joga no console Do oponente aparecer do nada assim do lado do cara, tá ligado? Tipo, como se o oponente tivesse invisível alguma coisa do tipo Um bug do som também, enfim, né? Um bug bem sinistro que eu queria mostrar pra vocês Por isso que se for mesmo um bug do jogo de fato, né? Como eu disse, pode ser que o oponente tava lagado Ou ele tava usando hack, né? Por isso aconteceu toda essa parada estranha nesse clipe Mas é mais provável, né? Que seja um bug do jogo mesmo Então espera, né? Que isso seja corrigido Pela Epic Games, afinal É um bug muito, muito chato mesmo Se acontecer com você, né? E bom, já que eu toquei agora no assunto de post do Reddit Olhem só esse outro vídeo publicado pelo usuário JakeMCFC Ele mostra no vídeo uma kill usando o arpão com a armadilha Um combo bem legal de você fazer na partida Olhem só esse vídeo aí Essa não é a melhor jogada que existe no jogo Mas eu achei uma jogada bem inteligente Você puxar o oponente com o arpão para a sua armadilha Então mesmo que o oponente tenha muita vida Ele vai tomar dano da armadilha mais do arpão Ou seja, provavelmente ele vai acabar morrendo, tá ligado? E eu achei uma estratégia bem interessante pra mostrar pra vocês Então quem sabe se numa partida você tá em apuros Somente com um arpão e uma armadilha Você pode aplicar essa tática aqui, né? E bom, agora trocando um pouco de assunto Eu quero falar sobre o evento de Natal Agora finalmente estamos em dezembro Pra mim é o melhor mês do ano Não só na vida real Mas também no Fortnite, tá ligado? Por conta do evento natalino E tipo assim, no ano passado Muitas pessoas da comunidade pediram pra Epic Games colocar no jogo Um chapéu natalino em todos os skins padrões Somente durante a época do Natal Assim como no caso, nessa imagem agora do capítulo 2 Então agora nesse ano a mesma coisa tá acontecendo Muitas pessoas estão pedindo que nesse ano Eles coloquem esse chapéu natalino Nas skins padrões durante a época do Natal Pra entrar no clima natalino E sinceramente eu gostei muito dessa ideia Gostei bastante mesmo Porque já que no ano passado eles não fizeram nada parecido Quem sabe nesse ano eles coloquem um chapéu natalino Pra todo mundo poder utilizar nas skins padrões Mas muita gente comentou também que esse chapéu natalino Poderia ser vendido na loja de graça Pra todo mundo poder usar na conta com todas as skins que tem no inventário Seria uma parada bem divertida com certeza Só que claro né, somente por tempo limitado Assim né, que o evento de Natal acabar no Fortnite Esse chapéu né, gratuito some da conta de todo mundo né E manos, porque nesse ano eles colocaram o modo do John Wick no jogo E naquele modo, não sei se vocês lembram Todo mundo tinha terno, tá ligado? Não importa a skin que você usava Masculina ou feminina Estava usando uma roupa elegante né, combinando é claro Com o John Wick Então porque nesse ano no Natal eles não colocam né, todas as skins com o chapéuzinho natalino Eu acho que seria uma parada bem divertida mesmo né, bem interessante Mas é claro né, são só opiniões da comunidade Então quem sabe nesse ano isso vai acontecer né Mesmo assim deixe nos comentários se você acha que será bacana o chapéu natalino Ser colocado no jogo gratuitamente no evento de Natal de 2019 E eu não poderia deixar de comentar nesse vídeo também Uma curiosidade que eu achei bem legal Quando você termina uma partida Tipo assim, esse vídeo foi publicado pelo usuário Gold Ice lá no Reddit E ele mostra que sem querer Ele acabou descobrindo que quando a partida termina E você usa o escudo ao mesmo tempo Dá um efeito muito legal no seu personagem Tipo assim, quando você usa o escudo E o tempo de usar termina no mesmo momento que acaba a partida Dá esse efeito aí muito, muito show Conferem só Eu achei esse efeito bem da hora né Então se você jogar o modo equipe tumulto Ou o modo dupla, as esquadrões só no modo solo que não vai funcionar E você tiver a sorte em usar o escudo logo no final da partida Vai ter esse efeito bem bacana aí na sua tela E tipo assim, é um bom tempo já a galera tá reclamando de um bug do controle No modo criativo, de um delay, tá ligado? E finalmente nessa última semana eles comentaram sobre isso lá no Twitter do Fortnite Olhem só E estamos cientes dos reportes sobre atraso de comandos no controle Para certas ações no modo criativo Planejamos lançar uma correção para isso no nosso próximo patch E no patch subsequente Então nessa semana né Quem joga modo criativo e tá cansado desse bug Esse bug provavelmente vai ser corrigido Você vai poder jogar normalmente com o controle no modo criativo, ok? E por fim, gurizada O último assunto que eu separei nesse vídeo É sobre três modos por tempo limitado que possivelmente vão voltar no jogo nas próximas semanas Tipo assim, no início desse capítulo 2 Eles não tinham colocado nenhum modo por tempo limitado E nessas últimas semanas né Felizmente aí por conta da pressão da comunidade Epic Games voltou com os modos por tempo limitado no Fortnite E tipo assim, há duas semanas atrás O Leaker Hypex acabou vazando cinco modos dentro dos arquivos Que tinham sido atualizados pela Epic Games E coincidentemente logo depois dois deles voltaram no jogo Um deles é o modo sniper né Chamado tiradores de elite se eu não me engano E outro modo é o sifão né Que voltou agora nessa temporada Como playlist de duplas Ou seja, os outros três modos que ele acabou vazando Possivelmente vão voltar muito em breve no jogo também Um deles no caso é o modo slide Que é aquele modo que você fica deslizando o tempo inteiro Com gelo nos pés, tá ligado? Outro modo que possivelmente vai voltar É o modo bounty Que é recompensa Aquele que é tipo o modo do John Wick né Que você elimina oponentes Você ganha moeda e tals Um modo bem divertido E o outro modo que ele acaba comentando É o modo ground Que é aquele que você tem pouco material né Tem pouca munição Aquele modo mais estrategicamente falando Vou dizer assim Ou seja, esses três modos né Possivelmente vão voltar em breve no jogo Então se você gosta de algum deles Já fique preparado pra jogar Aí nas próximas semanas Beleza? Mas então é isso galera Espero que vocês tenham gostado aqui do vídeo Deixem nos comentários a sua opinião Sobre os assuntos que eu falei aqui Se você concorda com a comunidade A maior parte dela pelo menos Que no Natal desse ano Epic Games Poderia colocar em todas as skins Um chapéu natalino né Pra entrar no clima de Natal E também se você gostou do vídeo Não deixe de clicar no like Porque não custa nada E me ajuda muito E mande pro amigo seu né Que adora saber das notícias E novidades do jogo E também seu amigo seu E tá meio preocupado Em relação ao envelopamento Gratuito da tarefa Da rainha outonal Pra ele ficar sabendo Que até dia 6 Até sexta-feira Ele vai receber Envelopamento na conta Pra ele ficar bem mais tranquilo Ok? Então é isso galera Aquele abraço Se vemos no próximo vídeo Valeu Falou Se eu Fui